Então, o Gilberto já está aqui na mesa, para quem não conhece, esse é o Gilberto Felisberto Vasconcelos, é um dos mais importantes intelectuais do nosso país. É mentira, mas é gostoso. Mais de 40 livros publicados e parceiro do grande, maravilhoso, querido Bautista Vidal, no debate sobre a biomassa, a energia, um conhecedor da cultura brasileira extraordinário. Então, para nós é sempre uma alegria tê-lo aqui e ele poder conversar com a gente. Mas, antes de a gente começar a conversa aqui com o Gilberto, o Rampinelli queria dar um recado, é isso? Bom, ontem, durante a nossa conversa, eu vi que alguns de vocês anotaram vários livros que eu citei sobre a Revolução Mexicana. E eu não citei este livro, são dois, que são os livros que eu recomendo para quem quer começar a entender a Revolução Mexicana, porque ela é muito complexa, tem muito documento e a gente se perde nos caminhos que ela apresenta. Esses dois livros são de um historiador mexicano, um nacionalista, ligado ao cardenismo, que defende a soberania nacional, inclusive foi contemporâneo da Revolução Mexicana. E o autor se chama Jesus Silva Herzog, Herzog com H. E é o volume 1, o volume 1 é os antecedentes da etapa madeirista, é o início da Revolução, e o outro livro é a etapa constitucionalista e a luta de facções. E, no final de cada capítulo, ele põe um documento, que é o documento mais importante referente àquele capítulo, inclusive até com fotos. Um aluno meu encontrou na estante virtual e comprou por, sei lá, 10 reais, uma coisa assim. Não tem em português, é em espanhol, mas se compreende muito bem. Então, eu recomendo, quem quiser ler algo sobre a Revolução Mexicana, Jesus Silva Herzog e esses dois livros, porque tudo o que você lê depois, você consegue ajustar as peças, porque ele aqui te dá um cronograma bem bom. Então, recomendo esses dois livros, tá? Obrigada, querido. Então, pessoal, agora o Gilberto tem 45 minutos para fazer a exposição dele, e depois a gente tem um tempo aí bom até o meio-dia para fazer perguntas, comentários e dialogar com essa figura tão querida, tá bom? Quero avisar, Giba, que eu sou bem chata com o tempo. Nós dois vamos nos brigar aqui. Mas, enfim, quando tiver faltando 10 minutos, eu aviso. Tempo é dinheiro, mas dinheiro não é tempo. É isso aí. Então, vamos lá. Contigo. Aí, gostou, né? Só aí, vai. Time is money, mas money is not time. Então, essa é a diferença da cultura popular. Essa é a fundamental. Bom, incumbiram-me de falar sobre cultura brasileira. Sim, eu vou lá falar sobre cultura brasileira. Espera aí. Cultura brasileira é muito genérica. Eu vou falar de determinados autores, eu vou falar da gestação, quando começou. É possível falar em cultura do século XVI? Tá ligado. Tem alguma coisa errada aqui. Me perguntaram o texto. Eu tenho uma coisa surda na palavra. Vamos lembrar que o Exu é uma coisa bem brasileira também. O Exu é uma coisa bem brasileira também. É o Exu tranca a rua com o Edson Carneiro, da rebelião popular e entendido Umbanda. Viu Dorix? Umbanda. O que eu estava falando? Eu estava falando sobre a cultura brasileira. Eu ia começar a tocar. É. Mas, então, a... Bom, eu vou... Há três... Então, bom, cultura brasileira começa quando? Século XVI, XVII ou XVIII? Ou só quando começa a aparecer a ideia da emancipação do país? Quer pela via campesina ou burguesa, enfim, autonomia, com o romantismo, que cria o verde e amarelo e que aparece a ideia de que a nossa língua, nós que chupamos a jabuticaba, não podemos falar igual o povo que come figo, que é a tese do José de Alencar. Então, nós temos que diferenciar a língua da língua portuguesa. Isso foi um bode, um total, no século XIX, negro, pichou José de Alencar, tudo quanto é jeito. Aí essa ideia foi retomada pelo Darcy Ribeiro, no povo brasileiro, quando ele disse que Minas Gerais é importante porque aglutinou todas a prosódia brasileira, inclusive pelo negro. O negro é que fez a língua brasileira tornar-se, vamos assim dizer, universal aqui dentro. Bom, então a cultura brasileira, o que é? É gente que escreve em português e fala sobre as nossas coisas, sobre o jacaré. Então, o cara falou sobre o jacaré e português é cultura brasileira? É isso? O Gabeira é cultura brasileira, o Jabor era cultura brasileira, o Olavo de Carvalho é cultura brasileira, porque escreve em português e fala sobre nós? Qual é o critério? Qual é o conceito de cultura brasileira? Essa é a questão fundamental. E não se fala nisso. Qual é o conceito de cultura brasileira? Então, a cultura brasileira implica falar de duas coisas fundamentais. Primeiro, o contato do homem com a natureza, sem a qual não tem nada. O homem com a natureza, o homem com a água, o homem com o sol, o sol do trópico. Não é o sol do íbice, lá na Noruega. Entendeu? É o sol do trópico. Isso daqui, olha. E a água doce. A quantidade imensa que o Brasil tem de água doce. Só o Canadá tem. Só que ela tem uma geleira. Isso portava aqui, não. Então, esse é o primeiro dado. O homem com a natureza. O segundo dado é o seguinte. É a emancipação do país e do povo. Aí entra a questão da classe. A classe social. Então, você não pode falar de cultura nessa perspectiva se não falar em duas coisas. Emancipação social e contato ecológico, no sentido ecológico, no sentido amplo do termo. Ecologia como a preservação da natureza, porque o homem está dentro da natureza. Destruindo a natureza, o homem vai embora. Isso está no Marx, no Hegel, está no Escambau. Entendeu? A ideia é essa. É o contato do homem com a natureza. Imediatizada por quê? Pela produção material. É isso? A concepção marxista. É essa. Então, isso e a perspectiva da emancipação social, que implica necessariamente a classe. que será a gente ou as classes que serão a gente desse processo. Bom, nesse sentido, se você passa... Muito pouca gente fica de pé na cultura brasileira. Muito pouca gente. Cai, assim, uma pancada de autores. Esse é o primeiro conceito. E aí tem o seguinte. Primeira coisa é a chamada cultura erudita, que passa pela universidade, que a gente começa aqui, vai até a pós-graduação. Esse é o primeiro nível, cultura erudita. O segundo nível é a cultura da indústria cultural, aquela que é para ser vendida, que o critério crítico não aparece, que é o critério do valor de troca, não o valor de uso. Samir Amin falava que cultura é valor de uso, ideologia é valor de troca. Genial. Cultura é valor de uso. Se não tiver utilidade para o povo, não é cultura. E, aliás, a palavra cultura vem de agricultura. Olha a importância da natureza com o homem. Cultura vem de agricultura. Depois que passou a cultura dos bacharéis, cultura dos físicos, cultura das artes. Depois. Mas a cultura, fundamentalmente, ela vem, etimologicamente, ela vem da transa, da transa do relacionamento do homem com a agricultura. No sentido até fisiocrata. Se vocês quiserem, a base do homem com a natureza. Bom, e a cultura, a chamada indústria cultural, que não é cultura, porque quem inventou esse termo foi o Adorno. O Hockheimer estava em Hollywood. Olha que engraçado. Em 1942, no centro da indústria cultural, os caras bolaram, exilados, eles bolaram esse conceito de indústria cultural. Que o Ludovico vai falar que não, é indústria ideológica, porque indústria cultural dá a entender que tem cultura na Globo, que tem cultura em programa de rádio, de rádio não, porque cultura em programa de rádio, aqui tem. Mas cultura no sentido da rádio PAN. Entendeu? Cultura é... Aí o Adorno fala, não, isso não é cultura, isso vem de cima. Isso é uma construção mercadológica. Então, esse é o segundo nível, indústria cultural. Primeiro, cultura erudita. E o terceiro, que é a cultura popular, ou identificado com folclore. São esses três. Claro que esses três níveis se interpenetram, mas, didaticamente, a gente pode fazer essa distinção. Há quem diga, e o Arrigue, na Argentina, Juan Arrigue, não é? Juan José Arrigue, dizia que a mais importante de todas é o folclore. Repare bem, na Argentina, não sei se tem na Argentina um dicionário do folclore brasileiro. Não sei. O Romus pode até dar essa informação. Mas é difícil encontrar em todos e outros lugares um dicionário do folclore brasileiro. E nós temos. Ah, um dicionário do folclore de alguma nação. E nós temos um dicionário do folclore brasileiro para dizer como essa cultura popular folclore é importante no Brasil. Então, talvez, essa seja a verdadeira cultura brasileira. aí você passa uma régua em vários ídolos que a gente tem. A cultura popular, que é a cultura que vai ser o alicerce do socialismo, não haverá possibilidade de existir socialismo sem essa base cultural do folclore. Aliás, a propósito, eu escrevi aqui nos cadernos da Revolução, do Nildorix, a pedido, um livrinho que não foi comentado no Senado, ninguém falou nada. O próprio Rampinelli não escreveu nada. Claro. Não, não. Chamado Socialismo Folclore no Povo. Livrinho pela Insular. em que eu fazia um encontro imaginário do Carlos Marques com o Luiz da Câmara de Cascudos. Eles se encontraram no mar, nadando no mar, com detalhe que nenhum dos dois sabia nadar. outro detalhe que o Cascudo nunca falou do Marx. O Cascudo falou do Lênin. Não há revolução sem esperança, sem promessa. Cito o Lênin uma vez só. Mas não era da praia do Cascudo marxismo. Não era. O Cascudo não. Não foi marxista. Mas foi revolucionário. E a minha tese é que o socialismo sem a base folclórica não sai do tinteiro. Você não persuade o povo brasileiro a emancipação socialista sem passar pela linguagem do folclore. Daí, socialismo, folclore no povo, não do. Atenção para a linguagem. Do povo. Não é do. Do, do. É no, no, no. Não é do. É no. Ou seja, o folclore está antecipando uma cultura solidária que o socialismo devia se desenvolver. por isso que ele é revolucionário. Não é porque se ele lê o Hegel, se ele lê o Lenin, isso aí não importa. E o Cascudo, o que ele fez? Ele levantou, ele levantou, pesquisou na sua Hamilton, na sua máquina de escrever, sozinho, teclando os dedos, escrevendo 150 livros. alô, 150 livros. Não tem uma vírgula errada. Não tem uma data errada. 150 livros, 150 livros, levantando tudo da cultura popular. Uma coisa de, ou seja, e é uma singularidade, porque outro país eu não conheço, pode ser que tenha, eu não conheço outro dicionário folclore da Guatemala, do Chile, não conheço. Tem, claro, grande folclorista de todos os lugares, mas eu não conheço. Por que que o Brasil foi abençoado ou foi privilegiado com o dicionário do folclore brasileiro, do Luiz da Cão e da Cascudo? Essa é a questão. Por quê? Não sei. É uma questão difícil. Eu falava isso com o Bautista, o Bautista não com o Bautista Vidal, o Bautista Vidal foi meu guru, foi meu parceiro, escrevemos quatro livros juntos, me abriu um conhecimento que eu não tinha nas ciências sociais, que é o conhecimento da energia. conhecimento da energia. O Bautista me abriu isso e ele dizia, mas é impressionante, o Gilberto está entendendo esse assunto e veio de uma outra área. E ele ficava... Bom, enfim, o Bautista não conhecia o Casco. Conheci o Gilberto Freire, que deu o prêmio, ele ganhou o prêmio, Casa Grande, mas não conhecia o Casco. Quando eu falei para ele, que os vegetais, os vegetais e o vento eram a base da cultura popular no Brasil, ele ficou louco. Abriu outro vídeo. Como eu falei outro vídeo? Por quê? Ele ficou louco nessa informação que é verdadeira, que a cultura popular no Brasil foi gestada no moinho, na cana-de-açúcar, e antes da indústria. Olha que coisa interessante. A cultura popular e o povo pensa e age foi formada na época em que não existia indústria e nem pílpia. pílpia. Tem que ler isso? Os vegetais. Aí ele ficou louco e nós escrevemos um capítulo sobre isso, que está no livro que a gente escreveu contra a Cepal, A Dialética dos Trópicos. Um livro contra a Cepal, contra o Raul Prebich, Serra, enfim, que está Ciro Gomes, que está nesse desenvolvimentismo que o Nildurix meteu o pau com razão. Aliás, não chegou ao livro o artigo, eu escrevi um artigo sobre o Nildurix. Aliás, o que eu quero fazer é o seguinte, eu sou o maior idólogo que existe. Ninguém escreve sobre o Nildurix, só eu. E ele dá uma hora de desprezo. não lê, não lê, não responde. Isso é dito pela filha e pelo irmão e pela irmã também. Quer dizer, ele parece o Brizola. Brizola, quando você ficava apaixonado por ele, ele dava... Sai fora. Vou conquistar outro. Entendeu? Tudo bem, o Brizola tinha isso. O Nildur, vamos dizer, o Nildur não quer fazer carreira parlamentar, ele não quer ser governador, deputado, enfim. Mas eu escrevi agora um artigo sobre isso, sobre o Nildur, chama-se Sem Teoria Revolucionária, é Retórica a Revolução, que é uma paráfrase do Engels, do Lênin, e um futucão nele também, um futucãozinho nele, dizendo, olha, bota o status, a bola aí, que nós temos que bolar uma teoria revolucionária, senão a revolução fica no dia inteiro. Enfim, o Bautista ficou ligado nos vegetais. E eu falei, o Bautista, sabe o que define o brasileiro dentre os quatro elementos da vida? A terra, o fogo, a água. sabe qual é a Batista? E ele, pá, estava doido. Sabe qual é? Ele não conhecia, ele não conhecia isso. Bautista, é o ar. O ar define o brasileiro. O homem é o ar que ele respira. o ar. A quantidade de... Você está com ar esquisito, você está me olhando com ar. Olha o ar encanado. Aquela menina ficou o ar, deu o ar nela e ficou a biscoitada. É sempre o ar que é o condutor da saúde ou da doença. Está no povo. Então, Cascuri, a quantidade de expressão, mais que o ar, só o diabo. Malária. Malária. Sim. Mal ar. E o bafo, entendeu? O mal-hálito, só tem expressão ligada ao ar no Brasil. Então, olha, o que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil foi descoberto pelo ar. As caravelas que vieram aqui vieram trazidas por quê? Então, a cultura toda do Nordeste é o ar. Eu estou falando do ar porque eu tenho cinco ar ao ventilador na minha casa, na minha escritória. Eu não consigo viver sem ar. Eu já cheguei aqui, já reclamei para o Marco, mas está muito fechado. Entendeu? Tem que ter ar. Eu tenho obsessão. E o Cascudo mostra que o ar é fundamental. E o outro aspecto fundamental na cultura popular é o complexo alimentar. Quem não come pirão está morto. Essa é a frase do povo. Quem não come pirão está morto. A mandioca é a rainha do Brasil. O dia que o brasileiro não comer mais farinha de mandioca, aí nós estamos perdidos. Aí o Brasil está completamente dominado pelo imperialismo. Mas, enquanto houver a farinha de mandioca, o paladar da farinha de mandioca, ainda há chance que o Brasil não seja sucumbido pelo imperialismo. Então, o vento e a comida. a mandioca é a rainha do Brasil. E o Cascudo falou, Lampião comeu farinha de mandioca e andava 40 quilômetros por dia carregando uns 30 quilos nas costas. A farinha de mandioca é nutritiva. E a comida é que faz a síntese da, vamos dizer, da miscigenação. É pela análise da comida que você percebe a diferença regional. E eu tenho verdadeira loucura por isso. O que se come aqui? Não é que o que da família do Rampinelli come, família burguesa e tal. Não, eu quero comer o que o povo come? Polenta? Entendeu? É o que? O pastel de bendigão? Que eu falo errado. Mas não tem. Ontem eu fui tentar, não consegui comer. E eu sigo isso porque o Cascudo acha que isso daí é a verdadeira cultura, é o dia-a-dia. Entendeu? Isso é o povo brasileiro. Pode ser que no povo alemão seja falando sobre o Hegel, falando sobre o Mosa, mas aqui não. E o outro elemento fundamental é, olha aqui, mingau, porvilho, tudo mandioca, farinha. Além do complexo alimentar, outro elemento fundamental na cultura brasileira é a presença da mãe. A mãe. A mãe. A mãe é o elemento fundamental da cultura brasileira. tanto é que tem mãe de tudo. Mãe d'água, mãe da maconha, mãe da mandioca, tudo tem mãe no Brasil. É impressionante a quantidade da mãe, do vocábulo mãe, e ele diz mãe é tabu verbal. Você não pode usar mãe. por exemplo, quando você é moleque, se um garoto bota tua mãe no meio, é briga na certa, que é um tabu verbal. Não, minha mãe não. Não bota minha mãe no meio, senão eu boto no meio da tua, que nem eu falava, no interior de São Paulo. Entendeu? No interior de São Paulo eu vi isso. A mãe é sagrada. E a mãe, por exemplo, na maconha o pé macho não vale nada. Todo mundo sabe disso. Quem frequentou esse hábito, que, aliás, o Cascudo tem o melhor texto sobre a maconha, está no dicionário do folclore brasileiro. Ele diz de onde vem a maconha. A maconha veio da Ásia. Ele diz a maconha e o beijo. Porque o índio não beijava. O índio copulava sem beijar. Quem trouxe o beijo para o Brasil foi o português. Isso daí é uma coisa alucinada. Junto com a maconha. Então, uma maconha asiática, junto com o beijo que veio da Ásia. essas informações parecem anedóticas, mas não são. E uma perspectiva socialista marxista tem que dar, tem que estudar, estudar, estudar esse cara. Então, e aí ele diz o seguinte, olha, o povo fala, tem adagios, tem frases, como é que é o a antes andar sozinho que mal acompanhado. O povo fala o tempo todo. A banana é engano a fome. Está com fome? Manda uma banana. E a banana é a fruta mais popular do Brasil. Não é a manga, não é a melancia, é a banana. Aí, ele vai, a banana está inconsciente do povo e, através da banana, o povo fala das questões teológicas. Ele diz que o povo acha que o Adão e Eva não comeram a maçã no paraíso, simplesmente porque não havia maçã no paraíso. O que havia era a banana. E o povo não corta a banana de uma... Como é? Assim. Porque senão aparece uma cruz dentro dela. Não há possibilidade do povo cortar a banana assim. Porque é o... Olha, isso é uma reminiscência milenar que o povo brasileiro tem. e herdou isso da onde? Herdou isso da Ásia, da África, e tal. E não tem chute ali. É por isso que é a ciência do povo. E eu quis misturar a ciência do povo com a ciência do proletariado, ou melhor, a ciência da revolução, que era o marxismo. E fiz o encontro do Marx com o Cascudo. Um encontro mentiroso. Imaginaram? Borges! Um encontro à lá, Borges. imaginário, mentiroso, que era o encontro dos dois, a ciência do povo com a ciência do proletariado. E é engraçado porque os marxistas não gostam do Cascudo. Eu nunca vi nenhum... E repare bem, Rampnelli, o Cascudo foi colega, fizeram trabalho juntos sobre a Umbanda, fizeram uma associação do folclore ao ar livre, sem burocracia, em Salvador, nos anos 40. E o Edson Carneiro, como ele gostava de chamar, porque ele era negro, Edson Carneiro era um especialista na cultura popular e nas rebeliões populares. Tem um livro genial sobre as rebeliões populares do Brasil. Então, é o único momento em que houve uma confluência do marxismo com o folclore. Depois acabou. Entrou a universidade e os cursos de folclore... Cadê o curso de folclore que tem aqui? Tem? Não tem. Cadê o curso de folclore que tem na Universidade de São Paulo? Não tem. Depois que entrou a universidade a tradição de estudo do folclore acabou a doutor Nildorix. Acabou. A universidade matou a reflexão. Eu tentei na universidade lá do Júlio de Fora, onde eu consegui cinco anos de aula do folclore. Era uma maravilha. A sala saía pelo ladrão. Aí eu dava o exemplo. Ele falou, não, pô, isso que você está falando aconteceu com a minha avó. O outro, não, isso daqui aconteceu com a minha tia, Minas Gerais. Mas aí cortaram. Então não há mais. O único lugar que tinha um curso de folclore era o meu lá, mas me cortaram. Bom, então é o seguinte. A mãe, voltando, a mãe aparece como o elemento fundamental. E por que aparece como elemento fundamental? Porque o brasileiro é formado do ventre indígena com o pipiu, o membro virilhe do português. Esse encontro da mulher indígena, nossa mãe primeva, nossa primeira mãe, é a mãe indígena. Esse nego está matando o índio, ele está matando a mãe. Essa é a nossa mãe. A mãe indígena e o papai macho português. por quê? Porque a mulher portuguesa ficou na Europa, não veio com o português solteiro, dissoluto, louco, querendo, pisando em carne nua, como dizia o Gilberto Freire. Não teve esse encontro, não teve, a mãe, a mãe europeia não veio. O que veio foi a... O que veio o quê? O que ficou no nosso patrimônio genético e cultural é a mãe indígena. Essa é a tese do Darcy Ribeiro, aliás. Não cito o Cascudo, não sei por quê, nem o Pandiá Calógeras, que foi o primeiro cara que colocou essa questão. O que é o brasileiro? O brasileiro tem bode da mãe, porque a mãe é de cultura dominada, é indígena e quer se identificar com o pai branco, com o pai colonizador. Mas o pai não quer se identificar com esse filho, ele rechaça ele. Aí ele fica louco, ele fica acelerado, andando numa órbita da loucura, que é a tese do Darcy. E ele só vai ser, acabar com a loucura quando ele virar brasileiro. quando ele assumir a revolução social e emancipatória do povo. É a tese do Darcy Ribeiro, que não é dele, que não veio daí, veio do Pandiá Calógeras, que é um historiador genial, e também do Luiz da Câmara Cascudo. Então, a mãe, a mãe é um elemento central. e aí você começa a entender, mas peraí, por que que, por que, agora, por que que está acontecendo no Brasil a matança da mãe? que fenômeno é esse que o brasileiro começou a repudiar a mãe? Por que do matricídio? Por que do mamacídio? por que que o seio da mãe começou a ser refugiado no Brasil? E, com detalhe, a criança pobre que não mama no peito da mãe está perdida. Não tem Nestlé que substitua o leite da mãe. Aliás, outro dia, eu tenho uma farmácia, uma amiga minha, a quantidade de leite que a mulher brasileira está dando para os bebês é uma loucura. Isso faz parte que eu estou denominando, que eu ainda não sei a gênese, o que que houve na mutação da família, o que que mudou na estrutura familiar brasileira dos últimos anos que deu essa atitude de repúdio da mãe. Uma matança real e simbólica e que decorre o feminicídio. Não é o estudo de ideologia de gênero. Não é isso. É mostrar a mãe como a figura que mais trabalha e ela é oprimida. Não só oprimida, porque ela é objeto de assassinato. a mãe é assassinada no Brasil. Como é que pode se o Cascuro falava que a mãe era um tabu verbal, que a mãe era sagrada, que tudo estava na mãe, todos os acidentes geográficos são produtos da mãe. O que que aconteceu, doutor, que deu essa mutação na estrutura familiar, inclusive da parte da filha, da mulher que mata a mãe? cadê os psicanalistas? Cadê o estudo para explicar esse fenômeno? E aí é que dá a mulher a Bolsonaro. é o que eu estou terminando o meu livro. A matança da mãe matricídio para explicar o Jair Bolsonaro. É uma interpretação insólita. Não é lava-jato, não é judiciário, não é PT, não é PSDB, é uma interpretação ontológica, um ser social, não é parlamento, é uma interpretação e difícil de ser feita. O Bolsonaro é causa e efeito do matricídio. Eu queria falar isso publicamente para todo mundo no Brasil, mas não posso. você tem que botar isso para repetir. O Jair Bolsonaro é causa e efeito do matricídio, do mamacídio, do repúdio ao seio da mãe, porque o leite materno é o que sustenta o povo brasileiro. se você eliminar o leite materno, você elimina o genocídio. Essa tese também foi defendida por um grande médico de Juiz de Fora chamado Silvamelo, médico. Ele fez a tese de que o leite materno é a essência da sobrevivência popular no Brasil. Então, a hora que chega a mamadeira, a hora que chega a mamadeira, que desaparece a sucção no bico do seio da mãe, a molecada perde o dente. Fica todo mundo com o dente, todo mundo banquela. o povo brasileiro entra no ônibus e é um horror, é um túnel a boca do povo brasileiro. Eu fico reparando, é uma loucura. Eu fico, como é que esse povo beija? Como é que fica flutuando? Entendeu? Você rir, né? Entendeu? Como é que é o beijo do povo sem dente? É rir, né, do seu... Olha, olha o rapilete, tá rindo. É aquela do Nietzsche, na verdade, faz rir, né? Como é? Então, esse repúdio do seio da mãe, esse matricídio que vai dar no feminicídio, vai dar no infanticídio e vai dar nessa loucura que criança matando criança. Nós estamos vivendo hoje. Isso tudo, a matriz explicativa, a meu ver, isso decorre de uma... que a função da mulher na estrutura familiar está engendrando esse fenômeno. E eu ainda não sei explicar como. Eu aponto um fenômeno, vamos dizer, superestrutural. Eu digo que esse repúdio contra a mãe vem de dois fatores, do ponto de vista da cultura. Primeiro, a telenovela, e o programa de auditório. A família brasileira, há 50 anos, está sendo educada, mal educada, na telenovela e no programa de auditório. Essa síndrome, está bom? Já? Dez minutos. Essa síndrome que deu esse mamacídio, desse repúdio do seio da mãe. Ou seja, a negação da cultura popular. Então, o povo está morto. O Glauber dizia que sem cinema o povo está morto. Agora, sem o peito da mãe o povo está morto. eu falo isso, eu fico até espantado com a minha locução. e essa síndrome da telenovela com o programa de auditório é que está gerando, ao meu ver, mas ainda falta um fator social, econômico, que eu não sei ainda como é que articula na estrutura familiar. Porque é o seguinte, o homem brasileiro, a mulher sai para trabalhar. Ele não quer que a mulher saia para trabalhar, mas ele precisa da grana da mulher trabalhando fora. Aí vem, talvez venha o fantasma do corno no homem brasileiro. Talvez venha. Olha o Dorinho, fica rindo que queria olhar cínico. e maravilhado. Talvez venha daí, porque ele precisa que a mulher trabalhe. A mulher vai e pega o ônibus. Então ela passa no cobrador, oi, tudo bem? Semana que pertinho. Começa, começa a pintar na cabeça dele a ideia que ele possa ser corneado. Talvez venha daí esse repúdio. Agora, por que da filha esse repúdio da filha contra a mãe? O Freud, o Oscar Wilde, dizia que toda mulher reproduz a mãe. Essa é a tragédia da mulher. E do homem, qual é? A tragédia é não reproduzir a mãe. de novo, Oscar Wilde. Oscar Wilde. A tragédia da mulher é repetir a mãe. A tragédia do homem é não repeti-la. frase louca. Se vocês souberam o que significa isso, vocês podem me dizer para mim, que até agora eu não entendi direito. Entendeu? Mas, mas, esses dois fatores, telenovela, há 50 anos, a escola política do povo, a economia política mental do povo brasileiro é feita oito horas por dia pela telenovela. Não é um WhatsApp, porque a telenovela fala da morte, fala do amor. Oito horas por dia. O homem brasileiro está andando igual a telenovela. A mulher brasileira está penteando igual a novela. O motel, o beijo do motel é a telenovela. Você acha que você está fazendo uma originalidade transando com o teu namorado? Não. A transa é da telenovela. O pipiu é da telenovela. A xoxota é da telenovela. Porque interfere em tudo. Na maneira de tudo, na maneira de ver. Então, o folclore, aquela cultura popular está sendo substituída por essa cultura da mercadoria da telenovela. E é isso daí que é o fator que gerou o Bolsonaro. e o programa de auditório. Você vê Ratinho, Jô Soares. Programa de auditório. O que é o programa de auditório? Qual é a linguagem que caracteriza o programa de auditório? Sabe qual é? Um negócio chamado anacoluto. Não tem nada a ver com anal. É anacoluto. Anacoluto é a falta de conexão das palavras. É você botar a ameaça comunista com a mamadeira de piroca. E juntar essas duas coisas. Juntar alhos com bugalhos. É isso? A sintaxe do programa de auditório. E aí vem milhares de coisas. Por exemplo, desculpe, mas vem o costume da tatuagem. Estados Unidos. Vem o costume do pet. Cada vez mais. Assim como a ideologia do gênero vem de lá, essas coisas vem tudo dos Estados Unidos. Hoje, passei aqui, estava uma palavra assim, lava cá. Como é que pode? A persuasão socialista que na universidade aqui estava lava cá. Aqui, está ali, passei, lava cá. Falei, meu Deus, coitado do Nino Doricos. Lava cá. Olha, juntão, e cachorro por outro lado, pet. Pet? Não é o PT, não, é pet. Bike? Mais ainda, é o pet. O pet, o pet, aeroporto, você ouve o latino. Na universidade, pet permanente. não é revolução permanente, não. É o pepe permanente que está dominando. Isso tudo é cultura da telenovela que reproduz a cultura americana. Essa que é a verdade. E o latido, na cultura brasileira, desde o José de Alencar, existe o repúdio do latido. Porque o latido não deixa a expressão linguística. o José de Alencar que morava na Tijuca. Quem conhece a Tijuca? Imagina a Tijuca no século XIX, hein? Imagina a Tijuca, Rampiniano, no século XIX. O José de Alencar, que foi a tessitura verbal mais bela da literatura brasileira, irá ser mas a virgem dos lábios de mel. Porque você samba, você bolera, porra. Você fala isso, o povo cai duro. Entendeu? Porque pega a virgem dos lábios de mel. O José de Alencar já reclamava. Aliás, junto com o Schopenhauer na Alemanha, Schopenhauer também reclamava do latido. Outro cara que reclamava do latido era o Joyce, o Jamie Joyce. Em Amsterdão, o cachorro pegou ele na perna, ficou louco. Entendeu? Então, eu estou falando disso, é uma idiosincrasia, eu sei que a Ilane gosta de cachorro. Uma vez, eu escrevi um artigo. Conta aí, Ilane. Eu soube que um vereador, um vereador de Santa Catarina quis proibir todos os cachorros no município deles. Eu escrevi o artigo elogiando esse cara. Falei, mas esse cara é um revolucionário? É um revolucionário. A Ilane não censurou o artigo para falar. Ligou e falei, o que é isso? Está falando verdade? É isso que você está falando? Falei, é, é isso mesmo. Aí, depois, eu soube, uma fofoca que a Ilane gostava de cachorro. Tudo bem. Mas, enfim, agora, esse pet não é inocente, porque tudo que contribui para impedir a expressão do povo brasileiro verbal é contra revolucionária. Me diga o seguinte, você consegue, você consegue persuadir alguém para ter consciência de classe mudo? Aonde é que passa a consciência de classe se não pela língua verbal? Aonde é que está? como é que você vai fazer a politização do povo sem passar pela expressão, pela acústica, pelo ouvido? E o ouvido, outra característica, o ouvido é outro elemento fundamental na cultura do folclore. Cascudo tem a dizer que não é à toa que as freiras andam com toca nos ouvidos, que elas têm receio de serem emprenhadas, por quê? Porque Jesus Cristo nasceu sem conúbio, sem conúbio carnal, foi pela emprenhação do ouvido que Jesus Cristo nasceu. Não foi pelo conúbio sexual, mas foi pela expressão acústica, pelo ouvido. Então, a política revolucionária tem que cuidar das condições acústicas do povo. Não pode ter barulho, o barulho é contra-revolucionário. A música, essa música muscular, de pancadão, isso é contra-revolução total. você vai no bar, você vai no bar, sonzinho em bar, você vai no motel, tem sonzinho, você vai na universidade, tem sonzinho, você vai no cemitério, tem sonzinho. O que é isso? Não é luta de classes, isso não? termino aqui para dizer que o Luiz da Câmara Cascudo era pioneiro de ouvido, tocava piano, subia no morro carioca com o Noel rosa tocando piano. E dizia que a surdez traz peluça ao pensamento. E o Beethoven fez os quartetos revolucionários quando estava surdo. E o Adorno disse que ele quis ficar surdo para compor os quartetos. E esses quartetos é que vão gerar a música do proletariado, que é o Schomber, a música de vanguarda que vocês devem ler. Eu não sei como é que escreve. Schomber. Schomber. O Adorno dizia que era a música do proletariado. do Schomber. Então, o Adorno, o Beethoven, os quartetos cegos, o Beethoven sem ouvir nada compôs essa maravilha dos quartetos, que, aliás, o Jean-Luc Godard filmou um filme esplendoroso. Viva Jean-Luc Godard, que morreu de uma maneira revolucionária. Entendeu? Então, o Cascudo e o Jean-Luc e eu cerro por aqui. Obrigada, Gilberto. Antes de passar para as perguntas, queria dar alguns informes. Informe 1 é que tem uma... foi colocada uma faixa amarela dessas de polícia ou de trânsito, não é nenhum assassinato, nada. É que está tendo ali, vai ter agora à tarde o concurso da OAB, a prova da OAB, os nossos advogados, futuros advogados estarão fazendo a prova ali. Então, foi colocado ali para que a gente não fique circulando ali para não atrapalhar o povo, que vai estar concentrado fazendo a prova. e a gente até sugere que não façam aglomerações aqui, se quiserem aglomerar, façam mais para ali, para não incomodar a galera, para fazer uma boa prova. Lembrando aí também que o almoço é lá no restaurante, quem vai comer no restaurante universitário é das 11h às 1h, fica ligado. E é isso. Então, agora, quem quiser fazer pergunta, um comentário, pode vir aqui, querido. Aí você põe o seu nome. Fala daí mesmo. Não, tem que gravar. Depois as outras pessoas vão ver. Calma. Vamos começar com ele e depois pode ser tu, tá? Aí vocês já podem ficar por aqui, digam o nome de vocês também para a gente poder registrar, tá? Bom dia, professor. Muito boa conferência. O evento está sendo bem produtivo. E com a sua reverência, ficou uma coisa bem interessante também. É claro que a seriedade do assunto também é muito importante. Mas eu fiquei pensando, quando eu vi o título lá na divulgação do site, fiquei pensando, né? Cultura brasileira, né? Aí eu fiquei pensando, assim, eu achei muito boa essa exposição, mas antes, de antemão, eu fiquei pensando, é melhor, não é que seja melhor, mas é mais plausível pensar o Brasil, não como cultura brasileira, mas como culturas brasileiras, né? Como toda argumentação desenvolvida, né? Porque essa cisão de cultura erudita e cultura popular é justamente a cisão de classe, quer dizer, aquele mundo prosaico, aquela coisa, né, subalterna, é o que a gente chama de cultura popular. Não quer dizer que ela seja menos autêntica, mas a forma como se desenvolve justamente aquele contexto da indústria cultural como se ouvir moza, ler Machado de Assis, coisa periodito, granfino, né? O personagem do Bras Cubas, né? Aquele sujeito despojado, né? Que debocha das elites brasileiras, né? Mas nesse sentido. E aí eu fiquei refletindo, né? Pensando o seguinte, e um exemplo simples que eu dou para aí, eu já faço uma pergunta para sintetizar o raciocínio, conversando com o pessoal da minha cidade, eu vim na cidade pequena, lá no interior de Minas, né? E aí, né, conversando com as pessoas, familiares, parentes, assim, em geral, e aí uma moça, prima minha, né, 14, 15 anos, ela falou assim, nossa, Wesley, eu estou lendo Jorge Amado, Capitães da Areia, eu falei, nossa, legal. E fiquei pensando, né, essa cultura do Colt, né, dessas letraturas, né, sei lá, da moda, né, você tem tipo um checklist, né? À vez da pele. Falou de racismo, nossa, grande literatura. Mas nunca tem jogo, não é só falar do racismo. Literatura não é sociologia, né? Não é porque um autor fala de racismo ou de opressões de classe que isso é relevante. Aí que está a questão, né? Pensar o Brasil com culturas brasileiras não abarca melhor toda essa multiplicidade do Brasil, mesmo nesse contexto industrial cultural, pensar essa eternojeidade não somente como se fosse uma questão ou povo, né, como se fosse uma coisa mais abstrata, mas pensar justamente essa multiplicidade da formação cultural brasileira com culturas brasileiras. Beleza, Gilberto. Minha pergunta é como nós podemos compreender a campanha da legalidade através da cultura brasileira? A campanha da legalidade de Leonel Brizola. A campanha da legalidade de Leonel Brizola. Mais alguém? Falou que depois a gente espera o que gosta e depois fizeram o que está? Olha só, eu tenho discutido com o Giba esse tema durante longo tempo, né? Ele está com essa hipótese do matricídio e essa hipótese do matricídio nasceu precisamente sobre o governo do proto-fascista Bolsonaro. E eu, tendo a concordar e discordar do Giba, queria fazer duas ou três considerações. O Darcy Ribeiro, denunciando Roberto da Mata, disse o seguinte, ela emergiu no Brasil uma antropologia vadia. Não era a antropologia que discutia mais o povo brasileiro. Era uma antropologia do gênero, antropologia do cotidiano, antropologia e veja, esse negócio do cotidiano também entrou na história, etc e tal. É tudo para negar o tema do folclore aqui na linha do Giba, porque quem está estudando folclore não está estudando um tempo abstrato. Então, quando eu peguei essa hipótese do Giba do matricídio, ele atribui muito ao predomínio da telenovela e do programa de auditório. Eu discordo disso. Não é que isso não incide, mas tem uma coisa mais profunda. E como a universidade não é a casa do saber, é uma casa da alienação, a universidade é uma casa da alienação, eu preciso dizer isso. Isso aqui é uma alienação, isso aqui, tal como a igreja e a televisão, o tripé do domínio alienante no Brasil é a igreja, qualquer uma delas, afro, qualquer uma delas, católica, premissão, qualquer religião é alienação. Toda, qualquer uma. Robson e todos eles. Então, a igreja é alienação, a televisão é alienação e a indústria cultural em geral e, naturalmente, a universidade é alienação. Não pode pegar isso aqui como a casa do saber. Isso não tira nada de digno do que a gente está fazendo, não, só que a gente não pode se iludir, não é porque eu estou aqui que isso aqui é bom. Percebe? Então, Giba, um problema foi a introdução da antropologia vadia no Brasil, no meio universitário. O meio universitário colaborou com toda essa tragédia. A segunda é que o estudo da mãe ele se transmutou no estudo do gênero e da mulher e do feminismo em abstrato. O feminismo é burgueso, o feminismo não tem nada a ver com a revolução socialista. O feminismo nasceu contra o socialismo. Leiam Alexandra Kolontai, leiam Clara Zetkin, leiam a Revolução Russa. O feminismo nasceu contra a revolução e segue contra a revolução. Não é por acaso que a hegemonia absoluta no feminismo detesta a revolução social e não tematiza a mãe. Não tematiza a mãe. Então, resultou em algo terrível, porque a direita passou a defender a família e a mãe. foi a direita brasileira que passou a defender a família. Nas eleições, todo esse período, parece que a família só existe se for de direita. É isso que está aí. Agora, no lugar da mãe e do seio e do Silva Melo, filosofia do parto e da amamentação, aí entrou o PET. Só para te dar um dado, então, com isso eu concluo, Gilberto. Não é a telenovela e o programa de auditório, é a base socioeconômica do capitalismo que está mudando. A minha mãe tinha uma família de 11, 11, lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Tinha que trabalhar a terra, pô. Não é porque não tinha televisão. Não é? Tinha que trabalhar a terra, tem que ter braço. Já a minha família, a minha mais direta aqui, do meu pai, do meus irmãos, são seis. E todos os meus irmãos é um ou dois e está diminuindo. Isso é o fenômeno latino-americano, da demografia, etc. E aí entra uma coisa que é o seguinte, o pessoal gosta do PET, né? Eu estou com esse vereador aí. Eu estou com esse vereador. Posso ver nada disso aí. Então, veja o seguinte, mas isso tem uma base econômica. Uma das indústrias que mais cresce no Brasil e é bilionária é a indústria do PET. Dou o dado. O ano passado foram 60 bilhões e ela cresceu 16.4 de 2021 para 2002. É uma curva assim, ascendente. Todas as empresas, o ano passado, teve 28 fusões de pet food. Pet food? Can you understand me? Pet food? É, pet food. Você tem que falar. Entendeu? E está crescendo, e está crescendo. E a base são as empresas multinacionais. Percebe? Então, tem uma moda de é melhor criar um pet do que um filho. Isso é muito estendido. Percebe como é que é? E se for gato, a gata é melhor porque ele é mais rebelde. Ele não é que nem cachorro. Aí começa uma teoria atrás da outra que é de vomitar. Entendeu? Então, tem o matricídio. O Bolsonaro, obviamente, que odeia e deu demonstrações claras. Mas, nesse ambiente universitário, urbano, etc., rola aí um problema seríssimo, professor Gilberto, que o tio Freud e o tio Lacan ajudariam. Entende? Então, tem uma base socioeconômica, mudança do capitalismo de 11 para 6, para 2, para 1, filhos, e depois para o pet. É linha sucessória. Muito bom. O Paulo é o último desse bloco, e depois o Gilberto vai falar mais um pouquinho, e aí a gente faz mais um bloco. Então, vamos pensando aí. Giba, ponto 1, 2 e 3. Ponto 1, eu queria que você conversasse um pouco sobre a questão do futebol dentro da constituição dessa cultura popular. Até porque você prefaciou o livro do Nilson Orix, que é o irmão do Nildo, que, no meu ponto de vista, sou professor de educação física, é um clássico. Depois do livro Negro e Futebol Brasileiro, que abriu um clarão para uma ignorância que nós tínhamos sobre a constituição social do futebol brasileiro, é muito legal. Chama-se Futebol, a traição impossível. Fala de novo esse título. Futebol, a traição impossível, que é uma provocação muito bonita. É um livro que tem por trás um espectro teórico da teoria marxista da dependência e de Freud. e na tua tese... Vai ser lançado. É, vai ser lançado. E porque nessa tua tese eu também estou vendo um movimento e aí eu, como educador, pedagogo mesmo, dia a dia, eu faço uma diferenciação, eu estudo futebol e pratico, porque os alunos, segunda-feira, eles têm que trabalhar com meninos, meninas. Eu faço uma diferenciação entre futebol para as mulheres e o futebol feminino. E aí isso não é o tema para nós conversarmos agora. É, porque eu acho que o que está acontecendo é que eles estão oferecendo o futebol, que é uma masculinização dessa expressão cultural do jogar com os pés para as mulheres. O esporte é uma obra masculina, como tudo. O Maturana, que é um pensador, um biólogo latino-americano, ele diz, ele coloca uma tese que é a superação da sociedade patriarcal. E ele chama de matrística. ele sai fora desse debate somente ideológico. E aí ele coloca o brincar e o amar, mas não o amar, é o amar do José Martí, o amar revolucionário como dimensões humanas a serem recolocadas no processo civilizatório. E a questão da espiritualidade também, porque eu tenho visto, e isso é um descuido no meu ponto de vista, da nossa militância, por exemplo, nós somos absolutamente dominados pela maçonaria. E eles têm uma dimensão na luta política deles que é o conhecimento do reino da sabedoria do rei Salomão. E eu tenho também um contato com, eu venho discutindo que a religião é um discurso de segunda ordem institucionalizado. Mas tem a questão da cosmovisão dos povos da América Latina e, por exemplo, tem muitos rituais indígenas que eles falam da rainha da floresta, que é o feminino. E que eles também têm uma transcendência no sentido de encaminhar toda a vida e as lutas deles, que ele se fortalece a partir da espiritualidade dessa cosmovisão. Então, esses são temas que a gente também não entra na porta nem do debate ideológico, nem da racionalidade e nem da nossa luta. O MST elabora isso através da mística, de uma certa forma. E tem um certo aglutinação que é muito maior do que os partidos e etc, etc, etc. Como a capoeira tem o axé. Eu quero que alguém descreva racionalmente o que é o axé de cada roda de capoeira. Então, essa dimensão transcendente e que não está dada pela razão civilizatória que nos colonizou. Bom, desculpa. Me alugue. Tudo bem. Mas esses temas são importantes. Então, tá. Agora o Giba fala, comenta aí essas questões e aí depois a gente abre para mais. Quem quiser já vai passando. O Oswaldo Andrade, que o Rampinelli está com o exemplar, exemplar não, como é que chama isso? Não, o Prelo. Está no Prelo. Vai sair se o Nildurix aprovar. Mas eu mandei um livro para o Rampinelli, um livro que eu estou fazendo há 40 anos. 40 dias, não. 40 anos. Às vezes, eu fico, jogo o texto para ver se o fonema está musical ou não. Porque eu já dei cada página umas 80 versões. Quem trabalha comigo sabe, a molecada sabe disso. Vamos dar mais uma versão. Outra, outra, outra. É até que acabei. Acabei. Se é que acabei, acabei mãe, como dizia o Carlos Cruz. Não acaba. É inconcluso o texto. Mas o Oswaldo dizia o seguinte, que a floresta é mãe e a civilização é mágica. e a civilização ela é sedentária. A cultura ela é, ela sai de um lugar para o outro. Por exemplo, a cultura americana é o que predomina, porque ela é exportada. ninguém nos Estados Unidos sabe quem é o Gilberto Vasconcelos. Ninguém. O Brasil, a rede de dormir não faz a cabeça do americano. mas o pet faz a nossa cabeça. E esse dado do Gilberto é muito bom. Reparem como eu, eu às vezes sou um pouco idealista alemão, um intucionista, meio louco, entendeu? Eu saquei isso sem se dar de inconcluso nenhum. Um dado sensitivo da minha neurose acústica. Que eu ando, agora que tudo eu tenho que... Hoje eu vi um cara com três cachorrinhos pet andando na rua. Dá vontade de pegar o cara e bater. Trinks! E outra coisa, eu vou prognosticar o próximo do coronavírus vem do cachorro. O próximo, a próxima epidemia virá do cachorro. Porque a cidade está insuportável do ponto de vista higiênico. vem lá, o cachorro faz a necessidade, vem, passa a mão, joga no lixo. E olha, e tem também um lado erótico no pet. Quem está fazendo pet, está fazendo amor. É a mesma coisa. Tem uma mais-valia ideológica. Assim como eu tenho uma mais-valia no futebol. a tese do Nilson que eu computo, que eu reputo um dos títulos mais belos que já aconteceu no Brasil. Futebol é a traição impossível. E segundo ele, que vem de uma família de entusiastas do futebol, do Flamengo, o pai era flamenguista, o doutor Djalma, o nome dele. E por isso deu nessa família ilustre uma verdadeira loucura pelo Flamengo. Entendeu? E ele me conta detalhes, que eu não vou contar da família. Quando joga o Flamengo é uma loucura. Para tudo, você não consegue fazer nada, porque o Flamengo está jogando. Então ele me diz o seguinte, ele falou, no Brasil você pode trair todo mundo. Você pode trair o pai, você pode trair a mãe, você pode trair a mulher, você pode trair a mãe, você pode trair Deus, você pode trair a Virgem Maria, mas você não trai o tio. É a traição impossível. Você continua fiel à sua camisa. Anel, a camisa do Flamengo. O Flamengo, aí vai lá no Maracanã, se estapeia igual o Lins do Rego, hein, Rampinério? O José Lins do Rego ia para o Flamengo, Oswaldo de André, hoje Lins do Rego, você é o maior narrador da cultura brasileira, você vai para o Flamengo para se estapear no Maracanã? Você está louco, o Lins do Rego. Mas é uma loucura. Então, essa tese que eu prefaciei, foi engraçado, porque o Nilson, a gente fala muito por telefone, aliás, ele está aqui, mas não deu, quebrou a mão e tal. E aí eu falo muito por telefone, e esse livro, esse título, essa conversa, nasceu por telefone. Você vê que o telefone não é necessariamente um instrumento da alienação Alô, Johnny, Alô, Boy, Alô, Tony. Entendeu? O Noel Rosa denunciou. Não, o telefone pode ser um canal cultural. E aí, nós saímos, aí o Nilson falou, o Nilson falou, cara, isso daí é a essência do Brasil. E ele falou, mas o Nilson, o seguinte, você quer que eu prefacie o teu livro? A última vez que eu fui num campo de futebol, faz uns 40 anos que eu fui no Morumbi pra tomar cerveja e comer amendoim. Eu nem vi o time, eu ficava lá tomando cerveja e comendo amendoim. Nunca mais fui a futebol. Nunca mais. Nunca. Não é a minha praia. Eu faço parte da turma do Oswaldo de Andrade. Os futebolers. Eu não... não é a minha praia de futebol. Aliás, o Glauber botou o Maracanã vazio com a Danusa Leão e o agente da multinacional fizemos tantos contratos, fizemos tantos contratos, fizemos tantos contratos, fizemos tantos contratos, fizemos tantos contratos e pá, pá, tirou, pá, o Maracanã vazio. entenda quem quiser essa imagem, mas é uma imagem violenta contra o hábito do povo de gostar de futebol. Bom, se alguém mostrar que o futebol pode ser um instrumento da Revolução Brasileira, eu nego tudo que escrevi, como dizia o FHC. Mas, bom, a outra coisa das culturas pode também cair nessa coisa dos pluralismos, entendeu? Esse pluralismo, as culturas, os falares, os dizeres, os amores, essa simbilhante pluralista é uma maneira de ocultar a verdadeira essência do povo. Porque é o seguinte, a verdade é única. Nesse sentido, a verdade é monística. A verdade é o todo, mas é o todo único. Você fica, cai nesse relativismo, ah, para mim é isso, para o Dorix é aquilo, para fulano é aquilo. isso não tem ciência. Ciência, a verdade é uma só. Então, é cultura brasileira mesmo. Agora, você pode até dizer, como o Ludovico siga, que a cultura serve para escamotear a realidade. Entendeu? O Ludovico achava que você é explorado quando você liga a televisão. no momento que você sai do trabalho, do tempo real, da tua exploração, da mais-valia material na fábrica, e você sai, toma uma cachaça, como um togresminho, vai para casa, né? Naquele inferno que a casa popular brasileira, com duas, três televisões, o molecado chorando, tudo meio correndo de fome, a hora que você liga a televisão, você não saiu da fábrica. Você continua dando a mais-valia, só que não é mais material, é a mais-valia psíquica. E essa a mais-valia psíquica induz você a trabalhar no dia seguinte. Essa é a tese do Ludovico que eu acho que no Capital devia ser o último capítulo. É uma 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 invenção conceitual absolutamente genial, a mais-valia ideológica. E o futebol faz parte disso, como a novela faz parte disso. Então, o Pasolini achava o Pasolini era 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 contra a existência do futebol na Itália. Contra. O Pasolini queria e ele gostava de futebol, mas por quê? Porque ele era contra a televisão noticiando o futebol. Entendeu? Não há possibilidade de existir qualquer movimento de emancipação popular socialista com televisão. Não existe. Por quê? Porque é o canal da mais-valia ideológica. Hora que se liga no Faustão, hora que se liga no Jô Soares, a tua cabeça está sendo vampirizada pela pelo capital. Ele te chupa e te chupa. Ele te chupa na imagem e no som. No som e na imagem. eu, por exemplo, tenho um diálogo com o Glauber Rocha, sobre o qual eu escrevi. Está que eu se livro aí, olha lá. Esse é o livro que eu escrevi sobre o um, dois, os quatro. mas eu acho que o Glauber exagerou na função noziológica, desculpe, da imagem. Ou seja, o Glauber acreditava que a imagem ensinava alguma coisa para o povo brasileiro. eu tendo a dizer o não. A imagem não ensina nada. Uma, porque não tem mais imagem na televisão. É um equívoco se dizer que a televisão é o reino da imagem. Não tem imagem nenhuma. O Godard tem uma definição da imagem que você aplica, você bota na televisão e o Godard diz que a imagem é o seguinte, é você correlacionar duas coisas longínquas que não têm relação entre si e que a partir da montagem começa a ter. Aí a montagem é o princípio do cinema do Eisenstein. E quem criou a montagem, minha tese não está ainda publicada em nenhum lugar dos Estados Unidos, quem criou a montagem chama-se Karl Marx. sacou essa? Tem que falar isso sobre os botecos aí. Entendeu? Quem criou a montagem, por isso que o Eisenstein quis filmar a vida do Marx. no México? Foi lá? Por quê? Porque o capital é montagem. Montagem no sentido não de somar as partes, não, montagem no sentido dessa que eu acabei de falar. se você botar esse critério, duas coisas que são longínquas entre si, que pode ser inclusive do ponto de vista espacial e temporal, olha que você junta as duas coisas, isso daqui é um verdadeiro conhecimento, isso chama-se montagem, isso chama-se imagem, isso não existe na novela que eu queria no cinema brasileiro atual. Não é pouca coisa, você fazer o Godard. E o último, mais uma vez, Jean Lúcio Godard, que foi meu ídolo da juventude. Eu fiquei comovidíssimo com a morte do Godard, porque eu quando tinha 17, 18 anos, a gente viu o Godard repetir, a gente queria imitar, fazer igual o Godard. Sim, a toda obra do Godard, decora e salteava. Queria ver mais. Acho, foi meu Deus da juventude. e o Godard é o cara que disse que não tem imagem na televisão. É um equívoco, vocês falaram, que nós estamos vivendo uma civilização imagética, mentira, Nildonis. não tem imagem nenhuma. Agora, eu acho, eu acho que o Glauber exagerou nessa função cognitiva da imagem. O povo brasileiro se liga mais no ouvido do que no som. Por isso é que eu estou fazendo uma rádio com a Ilane. você já divulgou para os meninos aqui? Então, pode divulgar. Então, tá, Giba. Qual foi a pergunta? Ah, não, ela pegou. Ele botou, ela botou, você põe, aí você pega pesado, não é? Qual a importância da campanha da legalidade? Eu vou dizer o seguinte, você viu o filme que nós fizemos sobre a campanha da legalidade? um ensaio subversivo? Dá uma olhada. Eu fiz um filme. Tá na página do IEL. Então, olha aí, não é a campanha da legalidade, é uma campanha subversiva da legalidade. E eu acho, a campanha da legalidade, o que foi? A publicada, três horas e tal. A campanha da legalidade é o seguinte, o Jango Goulart estava na China se encontrando com o Mao Tse Tung. E aí, os militares que geraram o Bolsonaro, que são os militares ligados ao Silvio Frota, os militares bolsonaristas pré-proto, como diz o Nilton, proto-bolsonaristas, Os três. Fala, não, o Jango está fora, nós vamos aproveitar e esse cara não vai ser presidente da República a partir da renúncia do Jango Quadro. Ele, Jango, vice. Aí, chega, aos ouvidos, não ao ouvido, mas aos ouvidos do Brizola, através do rádio amador, do cara chamado Guaranha, que tinha um rádio amador em Porto Alegre, olha o ouvido, ele sacou pelo rádio amador que tinha, que estava rolando em Brasília, uma conspiração para o Jango não tomar posse. aí o Brizola ficou sabendo e falou, ah, não, vamos dar posse ao Jango. E aí, reuniu o povo, setores das Forças Armadas, para dar condições do Jango se apossar do poder. Eu comparo isso a 1905 russo ao ensaio da Revolução. E foi cortado, foi cortado justamente pelo Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi indicado pelos milíquos, talvez, o Orlando Gásio, o irmão do Ernesto Gásio, com a incumbência de ir a Porto Alegre para dissuadir o Brizola de fazer essa loucura de defender a legalidade, ou seja, defender o princípio legal e jurídico do vice-presidente da República que tinha que tomar posse. E aí foi esse episódio que o garoto levantou, que, para mim, é o seguinte, quem falou da legalidade e quem não falou? O critério é esse, quem vai para o céu e quem não vai? Quem falou da legalidade e quem não falou? Você traça uma linha de demarcação na cultura brasileira. Quem falou? O próprio Glauber não falou. O Valter da Silveira não falou. Quem falou? Quem falou do nosso 1905 russo aqui em Porto Alegre? que eu não quero mais ir para Porto Alegre. Fui muito para Porto Alegre. Eu ficava ali no Palácio do Piratini tentando, que é uma coisa belíssima, que o Brizola fez. Botou mão, arma na população. É, ficou de burro. E foi cortado. E isso daí foi cortado de que o povo quando o Jango persuadido pelo Tancredo Neves abandonou o projeto de subir igual tal qual a Revolução de 30 subindo Paraná, Santa Catarina e São Paulo até chegar a Brasília. Quando o Jango renunciou disse que as mulheres levantaram as calcinhas e ficava assim. Chamando o Jango de frouxo. isso daí me contaram altas figuras do PDT. E eu sou janguista, eu gosto do Jango. Eu escrevia Jangada do Sul que tem a meninada aí que lê meu livro. Jangada do Sul. Jango, como é que é? Getúlio Jango e Brizola. Vargo Jango Brizolista. Está pegando no povo, hein, Lidonix? Olha aí. Vargo Jango Brizolista. A síntese, o hibridismo linguístico. Olha, vamos ver mais alguns. Tá, vamos agora para o segundo bloco, gente. Estela. Mais alguém? Estela, Felipe. Estela, Calma, já está acabando. Não, não, precisa ser aqui. Pode ser aqui? Eu quero morar? Precisa, porque senão fica gravado. Bom dia para todo mundo. Professor Gilberto Felizberto. Ontem, ontem eu fiz uma revelação, né, gente? Eu vou começar por essa parte aqui, as minhas anotações, que eu fiz uma revelação com o professor ontem, que ele foi o primeiro cara que eu conheci, que falou, que trouxe o Câmara Cascudo depois do meu pai. E aí eu cheguei aqui, a conversa já estava rolando sobre um matricídio, e eu vou puxar o fio da minha, do meu raciocínio, pela minha vivência, pela minha experiência de vida. Então, esse cara que me apresentou o Câmara Cascudo quando eu tinha 10, 11 anos, é o cara que tinha que dar conta da ausência da mãe dentro de casa, porque o cara ficou viúvo, um relojueiro de Nova Prata, um cara que trabalhava em rolaria desde os 7 anos, foi cooptado por um tio, levado para Joaçaba, para aprender relojueiria, virar um relojueiro, foi para Porto Alegre, depois ali do serviço militar, ele tinha oportunidade de fazer, botar um comércio, ter uma lanchonete, falou, não, lanchonete eu vou vender Coca-Cola, eu não estou aqui para isso, foi lá, montou a relojueiria dele, e o cara ficou viúvo, poucos anos depois de casado com a sua caboclinha, indígena, bugrinha, e o cara trabalhava ali no centro de Porto Alegre, saía do trabalho, se enfiava naqueles cebos que tinha por ali, esquina democrática, ficava ali o colono, colono de Joaçaba, Nova Prata, relojueiro, circulando na volta dos intelectuais de Porto Alegre, aí o cara um dia chega em casa com o câmara cascudo embaixo do braço, falou, a mãe não está aqui, eu sou obrigado a pelo menos alimentar direito essa galera. E ele trazia o que? Esse estudo do câmara sobre a alimentação, a origem da alimentação, a cultura da alimentação, e esse falar bem, pensar bem, qual era a preocupação do cara? Era, vocês não podem ficar doente, pobre não pode ficar doente, pobre que fica doente está sentenciado. Então, professor, trazendo aí, homenageando também esse cara que eu tive a sorte de ser meu pai, quando o senhor traz o matricídio, eu lembrei daquela expressão quando o Brizola e o Darcy constroem o CIEPS, que o CIEPS, na verdade, era o útero da mulher trabalhadora, da mulher periférica, né? Então, como que vai se criar politicamente uma ideia antropológica, trabalhista, nacionalista, que traz o útero na mulher? O CIEP, o que é o CIEP? A mulher sai para trabalhar, deixa o filho lá, pega no final do dia, ok, então eu fiz essa relação que acredito que o senhor tenha passado batido aí no comentário sobre o matricídio, tá? Outra coisa que vem aí, Câmara Cascudo, meu pai, todo mundo, esse matricídio, essa coisa do imbroxável, né? Que nós vimos e tivemos que digerir aí, até nem foi bem digerido isso, mas tivemos que aguentar essa nojeira do imbroxável que vem da igreja, do pastor que pega as menininhas e que ensina para essa mulher que vai na igreja que uma mulher digna é uma mulher que edifica a casa. Tá na Bíblia essa merda, entendeu? Edifica a casa. A mulher edifica a casa. O que que é edificar a casa? É ser submissa em todos os sentidos ao macho. Ok. A liberdade de amamentar em público. Polêmica. O feminismo utiliza vulgarmente esse tema para né? Ali alguma política pública, alguma coisinha assim, mas essa inibição que é natural da Índia. a Índia brasileira, a nossa mãe, a Índia brasileira, o peito, colocar o peito para fora e grudar o filho no peito. Natural isso. Isso foi castrado. Vamos discutir se pode ou não amamentar em público. Ah, vamos fazer locaizinhos ali mais retirados para a mãe amamentar o seu filho. Né? Então, tudo isso está dentro dessa castração aí, dessa, desse, desse matricídio, né? Concluindo isso. Concluindo, vamos lá. Sobre os cachorros, né, professor Nilde, professor, poxa, aí o senhor me botou numa saia justa agora, de odiar o latido, porque o seguinte, lá em casa, a briga, ô Elaine, era, eu preciso ler, preciso estudar, preciso ter paz, o cachorro está latindo. Ok. Mas, longe da lei desse vereador aí, que o senhor estava comentando, a minha filha mais velha, sempre muito cachorreira, o que que ela fez? Ela se aproveitou, então, diz, né, ela está quase rica, tá, professor? Ela foi ensinar os cachorros a não latir ou latir na hora certa, no lugar certo. Está quase rica, professor. Aliás, professor Nilde, depois o senhor me passa esses dados econômicos aí sobre pets, tá? Que muito me interessa. Então, é isso. Tem uma pesquisa, inclusive, Elaine, não sei a origem, já faz um tempo, sobre as famílias floreanapolitanas que colocam o cachorro no lugar do filho. As novas relações, homem-mulher, que decidem, ah, estamos casados, mas nosso pai e mãe de pet. Certo? Eu prefiro, na verdade, professor, até um latido de cachorro a uma novela. Ok. Ainda mais depois que, né, depois que eu descubro que tem como educar o latido de cachorro, daí eu disse, não, vai, minha filha, vai, que a vida é tua. Sobre o barulho, né, essa questão que o senhor traz, essa sociedade barulhenta, teve uma fala do senhor antigamente que fala, um jovem faz muito barulho, não sabe o poder do silêncio. O que que a gente vê na rua quando sai na rua, professor? Ou as pessoas estão com a cara no celular, ou elas estão com fones de ouvido. Ninguém escuta, mas ninguém, nem se escuta, porque há um algo dentro do ouvido. Né? É, é isso. Sobre as religiões brasileiras, e para finalizar, Ah, Elaine, me perdoe, o, o, acho que foi o, o que foi aqui que falou do, foi você, né? É, e já que o assunto também é folclore, vamos lá. Como nós falarmos, ou revolucionarmos, talvez, a questão folclórica, sem falar das religiões, mas a gente tem que lembrar, professor, que existem religiões naturalmente brasileiras, e, por favor, se tiver algum antropólogo, professor, se eu estiver errada, me corrija, que o Santo Daime é uma religião de origem amazônica, que usa essa expressão que o colega trouxe, sobre a rainha, né? A rainha da floresta. A rainha da floresta é uma planta, professor, que é misturada com outra planta, se faz um chá, e existe essa religião que é originária da Amazônia, que é o Santo Daime. Então, eu vejo uma religião naturalmente brasileira, que nasce dentro da Amazônia, que não tem influência externa, no máximo latina, ali, peruana, chilena, por ali, mais peruana, e cresce dentro do país, com elementos indígenas e caboclos brasileiros, né? Então, e a Umbanda que vem com o que chamam de sincretismo, que é esse vamos esconder a nossa cultura negra, porque ela é proibida atrás das questões católicas, né? Então, essas duas religiões que eu percebo que são naturalmente muito mais o Santo Daime, né? Do que a Umbanda, tá? Bom, basicamente é isso. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão aqui sobre alguns pontos que me chamaram a atenção. E sempre uma honra, um prazer, vida longa ao senhor e volte sempre. Passa para o Felipe. Não tem mais ninguém depois do Felipe. Mais um. Como é teu nome? Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu estudo aqui economia e minha área de pesquisa é economia política do audiovisual. Primeiro ponto, não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. E, nesse sentido, a TV é o maior veículo de atrofia mental nessa perspectiva de você observar o que é a montagem das imagens e dos sons, né? se a gente observar, por exemplo, pensando o que a gente está trabalhando em termos de estética, o que está nos olhos e ouvidos do povo, a gente está explorando muito o que é o sentido do agora, do ao vivo, para além do que a TV pode, às vezes, o programa auditório é o ao vivo, é o transmitido, é o agora, é a possibilidade de você ver alguma coisa que está descontrolada, o chacrinha, é aquela tensão. E agora a gente tem nas redes sociais a possibilidade de transmissão ao vivo. E por que eu falo isso? Por causa que, por exemplo, o Brasil, diferente dos outros países que tiveram governos ditos progressistas de esquerda, não fez uma lei de meios, uma lei de mídia, uma lei de médios, eu falei de médios por causa da Argentina, né? Porque até na Argentina foi feita uma reestruturação dessas, uma regulação de como as imagens são transmitidas em termos abertos, né? Na Venezuela, nem se fala, isso daí já foi resolvido logo no início, criando um vínculo mais direto entre o que seria o pensamento audiovisual do país, uma comunicação mais direta com a população. Porém, Jair Bolsonaro fez uma coisa inédita, que foi, basicamente, utilizar as redes sociais para a sua estratégia de dominação e de comunicação com o povo indiferente, ele não usava uma rede social do Brasil, ele usava seu perfil numa rede gringa. Isso daí é um absurdo se você quiser pensar uma estratégia nacional para o audiovisual e para a comunicação, entende? E não é uma coisa inédita, essa questão das leis de meios, a Associação Brasileira do Jornalismo já está dizendo há muito tempo, o próprio Paulo Henrique Amorim, que dizia também que as leis da TV brasileira é não pode mostrar o brisole, não pode mostrar preto desdentado. Agora, eles colocam, se apropriaram até do preto desdentado para poder criar esse impacto de vínculo e você percebe que cada vez mais a circulação das imagens não está na TV, está nas redes sociais e também ainda está na boca, na boca do povo, porque a pessoa, muitas vezes, a questão da indústria cultural do adorno que o Ludovico Silva, filósofo venezuelano, absolveu e criticou criando toda a tese da indústria ideológica, da mais-valia ideológica, agora a gente está em uma outra etapa de concentração e centralização do capital onde tudo virou entretenimento. A pessoa, às vezes, nem tem a esperança, a pessoa já vê a novela no celular, já pega os melhores momentos, já pega, sabe, é bizarro o negócio. Então, a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Eu gostaria muito que todo mundo que estivesse aqui chegasse em casa hoje, botasse um Schoenberg para escutar. Procure ali, Noite Transfigurada, bota. E a estética do decafonismo schoenbergiano para aquele momento histórico era uma oposição radical à modernidade que se instaurava. Então, é uma música que você pensa a quebra da hierarquia tonal, e você... Mas só que é algo que perturba. E é exatamente isso, por causa do que o som da rua da modernidade perturbava. Então, foi uma música que foi criada nesse sentido. Porém, a gente tem que pensar que no Brasil o do decafonismo, principalmente pelo... introduzido pelo Coy Reuter, dentro do grupo Música Viva na época do Getúlio e tal, já vou resumindo, só acabando. É algo que estava em oposição à pesquisa, à prova de pesquisa folclórica do Vila Lobos da Música Brasileira. Eu não estou dizendo que tem que censurar o do decafonismo, mas a gente tem que pensar que isso evolui para até onde a gente vai chegar. A gente tem a Música Livre, Hermeto Pascual, a gente tem elementos que trabalham exatamente essa linguagem, esse rompimento formal, é não trabalhar na lógica mercadológica de pensar em vender uma música de três, cinco minutos com videoclipe, com imagens. Não é isso. É uma música que vai no sentido contrário. Então, quando eu falo para pensar, a minha pergunta vai exatamente isso. Como é que a gente pode pensar essa comunicação cultural em estratégia nacional, de uma maneira que seja, sabe, que crie uma linguagem autóctone e que consiga pensar coisas básicas de soberania nacional, sabe? Por exemplo, agora, dentro dessas disputas, Rússia, China, Estados Unidos, está tendo a censura de redes sociais, outras coisas sendo proibidas e aplicativos de comunicação sendo proibidos em outros lugares. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Valeu, só um pouquinho. A última inscrição, um rondinho. Aí, depois, a gente vai um pouquinho o Gilberto. vai fazer aquele evento seu lá com a comida e tal, com a música do chão. Fala no microfone, querido. Bom dia. Eu direi, como diz o mestre Lumumba, que foi esses dias para o Eterium, grande mestre de São Luís de Paraitinga. O mestre Lumumba era um babalorexá, nada alienante, puta, figurasse um dia, eu vou contar a história de o mestre Lumumba e a Nádia. Eu caminhei 200 quilômetros, a primeira promessa que eu fiz na vida por conta de um argentino, Jorge Hector Rosa, que está lá em Prumirim, mas você falou do contato do homem com a natureza. E é uma conversa que faz, eu nunca aprofundei, porque, para mim, homem é natureza. Sabe a viagem do que estou falando aqui? Para mim, esse negócio que o homem tem um lugar a natureza, os animais, os pets, e o cacete a quatro tem outro. Bom, eu não sei, para mim, homem é natureza. Aí falou o contato dos homens, não é? Mas tem uma coisa louca que o homem tem um contato com, aliás, o homem, o homem, dito homem e a mulher, ele só existe do contato com o outro, que o primeiro é a mãe. É a mãe. E a placenta que cuidou de nós nove meses, ela já era e nós estamos aqui. Vida e morte. Então, o que eu estou falando é o seguinte, primeiro o contato é com os outros, depois tem um contato consigo mesmo. O nós, o consigo, ele sempre é mediado pelo nosso ambiente. Então, essa é uma coisa que me... que parece que você não desenvolveu. Me parece na minha ignorância. A minha ignorância, ela é infinita, como toda a ignorância. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. É isso. Obrigada. Um pouquinho, Gilberto. Antes do Gilberto fazer a fala final dele, queria dizer para vocês que o Gilberto tem um blog que é bem legal. Ele tem tentado recuperar muito do que o Gilberto já escreveu ao longo do tempo, que é uma tarefa hercúlea. Mas a gente está indo. Então, quem quiser conhecer um pouco da obra dele, dos textos que a gente está recuperando, o blog dele é gilbertofelisbertovasconcelos, tudo junto, ponto, blogspot.com. Ali também tem esse projeto que nós iniciamos há três anos, que são, como é que eu vou dizer, arquivos de áudio, que vocês talvez conheçam pelo nome de podcast, que a gente faz há três anos e que eu reproduzo no meu programa de rádio com uma extensão extraordinária, que é o bairro do Campeche, aqui na cidade de Florianópolis. E o Gilberto, todo sábado, tem esse espaço de cinco, sete minutos, onde ele fala sobre a conjuntura, sobre a cultura, enfim, esses temas do Gilberto. E esses áudios estão todos lá no blog também. Nós entramos agora no terceiro ano, um trabalho bem bacana que a gente tem feito juntos e, enfim, precisamos que vocês acessem, que divulguem, que reproduzam, porque a obra do Gilberto é extraordinária e precisa circular mais. Então, Gilberto... Essa moça aqui... Então, agora, Gilberto, você fala dez minutos, que já é meio dia e cinco, e a gente vai, então, até 12h15. Chama-se modo de produção acústica. Isso, modo de produção acústico. Atenção, modo, o programa que eu faço com a Elaine chama-se modo de produção acústica. É como se a sociedade brasileira se reproduzisse pelo ouvido. Modo de produção acústica. Reparem bem, não há... Essa dicotomia ou a não interação entre o homem e a natureza é um equívoco. Vou citar uma frase do Marx para você. para todo mundo. A natureza é o corpo do homem. Isso é um esplendor. De novo, a natureza é o corpo do homem. O corpo do homem está na natureza. Há uma interação entre a produção social e a ecologia. Não há... Não é possível construir uma sociedade em que você não vive bem ou em harmonia com a natureza. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o Karl Marx. Foi o primeiro filósofo ecológico da humanidade. por isso que ele puxa o Epicuro na Grécia. Também é outro. Deus... O mundo é meu amigo. A religião... Para a religião, o mundo é meu inimigo. Claro, não é? Para a religião, doutor... E o Epicuro, o Epicuro, que parece que estava em guerra com Aristóteles, com Platão, que é a ala reacionária da filosofia. O Epicuro é a ala proletária antes do proletariado pintar, que vai dar no Heráclito, entendeu? Que é o outro, genial, que é a coisa que tudo flui. Não tem nada petrificado, congelado, que é a base do Régio. Entendeu? Então, é o Epicuro e é o quê? É a natureza. A natureza, o retorno à natureza e ao socialismo. E nós aqui temos esse bolo ao bolo de estuvidal, a energia doadora, o sol. Olha ali, desde as sete horas da manhã, esse sol batendo aqui. Igual o Glauber, lá em Sintra, loucaço, ele ia para a praça em Sintra e ficava olhando para o sol e falava começou tudo aqui, as caravelas, olhando o sol. O povo não entendia nada. O Glauber doidaço. Olha o sol! O sol está nos levando para o trópico. O marocura total e cheio de nego e todo mundo querendo picar o Glauber, porque o Glauber tinha aquela coisa que o Villa-Lombos tinha. Não há incompatibilidade entre o Schomberg e o Villa-Lombos. Aliás, o Villa-Lombos foi o cara que divulgou o Schomberg. Não há... Eu queria que o CIEP fosse as crianças com quatro anos ouvisse Schomberg. Igual que eu sou louco. Mas eu acho a criança tem que ouvir o Schomberg, porque o adorno que era músico chegou assim. Toda tendência social a música anuncia. O que está acontecendo na música vai acontecer no mundo social. E o adorno achava que a grande ciência revolucionária estava na música. Olha que loucura. A ciência revolucionária... E o Schomberg era a expressão disso. Era a nova música, a música do proletariado. Agora, repare bem, você vai falar qual a música do proletariado? A música do proletariado é o pagode. Se eu botar o Schomberg aqui para o brilhante, sai todo mundo correndo. Por quê? Porque a harmonia do Schomberg é a denúncia da harmonia do capital, que é o dinheiro. Então, ele transfigura na estética a crítica ao dinheiro da sociedade capitalista. Por isso que soa esquisito. porque a harmonia é o capital. É o dinheiro. Então, não tem essa incompatibilidade entre o Schomberg e o Villa-Louca. Vamos... Agora, é bom esse negócio. Gostei dessa palavra de ordem. Chegar em casa e ouvir o Schomberg. Junto com a campanha da legalidade. Ver a campanha da legalidade e ouvir o Schomberg. Eu queria fazer isso no CIEP. Ah, a moça, a tua... É muito bom. Eu me esqueci de dizer que o CIEP é o útero da mãe solteira pobre. Aliás, com detalhe, os dois mentalizadores do CIEP foram órfãos. Darcy e Brizola. Não tiveram pai. Aliás, não tem pai no dicionário do folclore brasileiro. Olha que doideira! Não tem pai no folclore do dicionário do folclore brasileiro. Isso daí não é feminismo, não é ideologia de gênero. Nada. Aí é que está a luta da mãe brasileira. Não é? O Nildo tem razão de meter o pau nesse identitarismo. Ele tem razão, porque o nosso não é identidade, é a idade. Entendeu? É a idade, não é identidade. Identidade é coisa de polícia. Ela é identidade. Mas identidade... Tem que ter a identidade. Não é identidade. De novo, a minha identidade. A identidade. A identidade. A identidade. A identidade. É igual a polícia. Circula. 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 Vamos circular. Vamos circular a identidade. Não é? A idade. A idade. Por isso que o Glauber, o último filme do Glauber, filmando o sol em Brasília durante 15 minutos, o sol nascendo na aurora em cima do Palácio da Autorada. Esse filme chama-se A Idade da Terra. 15 minutos do sol. Uma loucura. Uma loucura com o sol. Oito. Chomberiano. 15 minutos. Ah! E o sol nascendo em cima da aurora. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Porque ele está no ouvido e no som da telenovela. Vocês já repararam que não tem um segundo de silêncio na telenovela? E é sempre assim. Oi, bem. Tudo bom? Você vai para casa agora? Não, eu não estou afim. Tá? Aí, pá. Silêncio. A musiquinha e tudo. Palavriado. Uma falta de economia total. Por isso que o brasileiro não tem mais síntese. A linguagem não é mais sintética. Eu vejo meus alunos. Mas, caramba, você está muito prolixo, pô. Muito prolixo. O povo não está sintetizando as coisas. E sem síntese... O que é a definição do concreto para o Marx? É a síntese das múltiplas determinações. É a síntese do concreto. É a síntese. E a poesia o que é? É a síntese do significado. É o significado concentrado. A boa poesia não é prolixo. A boa poesia é igual a boa música. Você não pode tirar uma nota. Agora, na música vulgar, essa música de musculatura, tampardão... Academia. Academia. Quando bota a letra, você pode tirar, botar, 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 o que interfere em nada. Agora, na música verdadeira, se você tira um acorde, muda tudo, estraga tudo. Então, é a síntese. E é o que a telenovela não permite. É a síntese. E a falta de síntese vai dar no assassinato da mãe, no mamacídio. Entendeu? É isso aí. Agora, muito bom esse negócio. Sabe por quê? Você me lembra? O Glaube dizia que o Fellini era mulher. Mas, pô, o Fellini era um homem. O Glaube, não. O Fellini é mulher. Falava isso na Itália. Os caras ficavam loucos. Como o Fellini? Não. O Fellini filma igual uma mulher. Com base nisso, eu acho que o Cascudo era mulher. Então, professor, eu posso dizer, com a minha experiência, que eu fui criada por dois homens e mulheres. E foi o Cascudo e o Luiz Antônio. O Luiz Antônio. Quando você falou... Na minha experiência da mãe, o meu pai tinha essa preocupação. E detalhe, professor. Uma filha que tem três filhos dentro da casa do pai, colocada pelo pai, como amamentar o filho, não vá à lata da anestreia. Vá amamentar o seu filho. É isso aí. Essa é a revolução. Outro dia, eu fui na farmácia, que é impressionante o nome de coisa gringa, de 120 pau. Para mandar para o leite. Para dar para a molecada. Pupete. Se você manda o Nestlé, o maior crime do Brasil foi quando botaram o leite em pó. Silvamelo fala isso. O leite em pó acabou com a boca do brasileiro. Está lá em Vila, agora passa toda vez que tem a Nestlé. O leite acabou. O leite da mãe acabou. Hoje está na Coca-Cola. A Coca-Cola substituiu o peito da mãe. E aí está dando a fome gorda. Todo mundo gordo. Deu gordo. Não gostei nada contra o gordo. Mas a fome gorda, porque essa Coca-Cola, Coca, que é o substituto da mãe. Você mata a mãe e toma Coca-Cola. E anda com pet. Mas aí não tem jeito, Lidonics. Não tem jeito. Você vai falar o quê? A molecada. A molecada está nessa. Entendeu? Vamos lá. Então é isso aí. Muito obrigado. E tomara que eu não morra Eu vou talk to you.